Então, as características físicas importantes, quais são? A profundidade, dá pra gente fazer uma horta, produzir o alimento, mesmo que seja um solo raso aí de uns 30, 40 centímetros, já é suficiente, tá? Afinal de contas, a gente pode produzir também em vaso, o vaso ele é raso, né? O vaso aí, pelo menos, uns 20 centímetros de altura. Outra característica física importante é a drenagem da água. Então, quando vem a chuva ou vem a irrigação, é importante que parte da água fique armazenada no solo e parte, né? O excesso seja bem drenado, pra não causar o encharcamento. E ao mesmo tempo, tem que reter. A função do solo é ser um reservatório, tanto de nutrientes quanto de água pras plantas. E se ele não tem capacidade de reter, como um solo mais arenoso, ele não é tão bom quanto, fica um pouco mais longe do ideal. Então, o ideal é que ele retenha o suficiente pra manter essa planta hidratada durante o tempo que fica sem receber água e o excesso seja drenado. Esse solo também, ele tem que ser aerado, tem que conter ar, né? Porque as raízes precisam de oxigênio. Sem oxigênio, as raízes morrem, tá? Então, se esse solo encharca, o que que acontece? Todos aqueles espaços do solo são preenchidos com água, a água expulsa o ar e então aquele solo fica sem oxigênio. Aí começa a morrer as raízes, os micro-organismos que precisam de oxigênio, aí começa a criar os micro-organismos que não usam oxigênio pra fazer respiração. É aí que vem aquele cheiro podre, né? O cheiro ruim de terra encharcada. É aí Obrigado.